Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Pauta 1, o programa que te conecta aos principais assuntos que movimentam o Brasil e o mundo e a gente te coloca nesses assuntos com profundidade. Hoje, em nossa edição do Pauta 1, nós vamos debater sobre a história da nação indígena Avacanoeiro, vítima de um dos massacres mais cruéis do branco contra os povos indígenas brasileiros. Pois é, Johan, e sobre esse assunto nós vamos destacar o documentário Avacanoeiro, a teia do povo invisível, da jornalista Mara Moreira. O documentário foi primeiro colocado no Prêmio Dom Tomás Balduíno de Direitos Humanos em Jornalismo, na categoria Especial TV. A premiação, uma iniciativa criada pelo Comitê Goiano de Direitos Humanos, teve a categoria criada em homenagem ao centenário de Dom Tomás Balduíno, a partir de dois temas importantes da luta histórica do bispo e teólogo goiano, reconhecida em toda a América Latina, reforma agrária e povos indígenas. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora, aqui no Pauta 1, com a autora do documentário, a jornalista Mara Moreira. Seja bem-vinda, Mara. Oi, para vocês todos, muito obrigada pelo convite. Podemos começar. É isso. Vocês perguntam, eu vou respondendo. É isso. O documentário foi gravado em 2005, né, Mara? E agora recebeu uma importante, essa importante premiação. Para a gente começar essa entrevista, como que você avalia essa conquista, Mara? E o que ela representa? Bom, eu acho que essa premiação da Comissão de Direitos Humanos é uma iniciativa, principalmente nesse momento todo que nós vivemos, é uma iniciativa muito, muito boa da universidade. Todas as vezes que a gente puder ressaltar e todas as vezes que a gente puder falar sobre essa questão de direitos humanos, nesse momento ainda é pouco, entendeu? Então, a premiação, ela... Eu fiquei encantada porque ela vai abrangendo todos os documentos, né? Artes, impresso, internet, TV, jornal. Ela é uma premiação bastante abrangente. Então, eu acho muito importante. Mara, nesse sentido, em que a população indígena foi bastante violentada no Brasil ao longo da história, retratar no documentário uma população que foi praticamente dizimada e agora nós vemos aí tentativas ao longo dos últimos anos de, nas reservas indígenas, dar uma condição mais adequada para essa população, repito, que praticamente foi dizimada. A população, a vaca noeiro aqui no estado de Goiás. Eu queria que você pudesse nos contar a importância e a relevância de destacar elementos a respeito desta população. É que esse é um povo indígena que foi... Acho que de todos os povos indígenas do Brasil, muitos lutaram pela resistência, não queriam o contato com o branco, não aceitavam o contato e foram, acho que, na história de todos os povos os que mais resistiram e resistiram bravamente à sua liberdade. E hoje, quando a gente fala em liberdade, que é um tema que está em constante discussão, eu acho que encaixa a luta dos... A vaca noeiro. O Mário Arruda fala para a gente uma frase que eles resistiram até o fim, eles não queriam convivência com o branco, eles não queriam perder a liberdade. E durante os últimos anos da vida deles, eles não se entregaram nunca. Os que permaneceram, os que sobreviveram, sobreviveram porque foram capturados por indigenistas, povos da Fonai, contaram com a ajuda dos próprios índios Javaé e Chavante, que vieram do Mato Grosso para ajudar nessa captura. Eles foram capturados e os que sobreviveram, sobreviveram por causa disso. Entendeu? Então, é um povo que sofreu muito, é um povo que durante muitos anos e muitos e muitos anos da vida deles, eles viviam à noite e por isso a palavra invisível no título, eles viviam à noite, porque todo movimento que eles fizessem durante o dia indicavam por onde eles estavam passando. Então, as crianças brincavam, era à noite, as mulheres faziam os trabalhos delas à noite e acendiam pequenas fogueiras, muito pequenas mesmo, para não denunciar a passagem deles. Entendeu? Mas não foi tão eficiente porque, pelo menos esse grupo, para o bem ou para o mal, eles foram capturados e tem um pequeno grupo que sobrevive ainda entre os índios Javaé, na ilha do Bananal, e tem um pequeno grupo que vive ainda em Serra da Mesa. Mara, no documentário, uma das coisas que me chamou a atenção foi que os outros povos indígenas, as outras etnias, elas talvez não tivessem esse poder de resistência que os avacanoeiros tiveram. Por que essa particularidade com os avacanoeiros? Por que eles resistiam bravamente a ponto de praticamente serem dizimados? Olha, de tudo o que eu ouvi deles, dos Javaés com quem eles convivem, eles eram povos muito temidos. Tanto que eles, na região da ilha do Bananal, que é uma região povoada pelos Capirapé, pelos Javaé, e eles foram viver junto com os Javaé. Os Javaés morriam de medo deles, porque eles tinham uma flecha muito poderosa e eles eram muito bravos mesmo, eles eram índios bravos. E eles não queriam convivência com o branco e nem com outras, e nem com outros povos indígenas. Era uma característica deles, os indigenistas, os historiadores nunca conseguiram explicar onde é que estava instalada dentro deles essa não aceitação, essa independência, esse desejo de não conviver com outros. E, Mara, você poderia, saberia dizer pra gente como é que é a convivência, então, dos avacanoeiros que estão lá na ilha do Bananal com os Javaés, já que eles viam os avacanoeiros como um povo destemido, de certa maneira a gente pode falar até superior, e hoje eles estão lá convivendo de alguma forma, de uma maneira submissa do que eles eram antes? Olha, submissa do ponto de vista dos avá, eu poderia dizer que submissa, porque eles foram obrigados a conviver com o povo que eles não gostavam, com quem eles guerreavam frequentemente, porque eles chegavam, invadiam as aldeias, pegaram os animais e voltavam pra mata, entendeu? Eles não estabeleciam uma moradia igual a... Eles não construíam habitações permanentes, entendeu? Eles viviam de forma precária dentro das matas e do cerrado, sempre onde tinha água por perto. Nos depoimentos que eu colhi, até os mais jovens hoje, queixam de que eles foram a vida toda humilhados pela obrigatoriedade de ter que conviver dentro de uma aldeia junto com outro povo indígena, entendeu? Então, é uma vida de muito sofrimento. Os mais jovens, eles relatam isso no documentário com uma tristeza enorme, né? Mas assim é que eles foram sobrevivendo. Então, é assim que quem resistiu vive hoje. Grande parte dos avacanoeiros que estão na Ilha do Bananão encontraram parceiros dentro da tribo javaé e foram se misturando. E o núcleo que vive em Serra da Mesa nunca, nunca se misturou. Agora, depois que eles já não tinham mais saída, a menina Niu Atima, que era a... A remanescente, né? A única menina sobrevivente. Ela se casou com o Tapirapé e hoje ela tem três filhinhos. E o menino, que era jatúlica na época, porque depois eles tragam de nome, ele nunca se casou. Até hoje ele nunca se casou. Mara, um detalhe... Então, é um núcleo bem pequeno, né? Com esse núcleo bem pequeno, me chamou a atenção. Logo na abertura do documentário, quando você procurou retratar ali algumas agressões que foram direcionadas aos povos. Por exemplo, queimadas, intervenções ali do homem branco. E aí a gente lembra desse recorte histórico que aconteceu. Primeiro, uma violência muito grande em relação à população indígena. E aí, dentro daquilo que você já explicou, em relação à população avacanoeira. Mas a gente percebe também essa outra agressão. E aí, naquele remanescente populacional que vive, por exemplo, na região de Serra da Mesa, a gente percebe ali a própria ação da usina, a construção de estradas, de linhas de alta tensão. A gente pode falar, Mara, que são dois momentos de agressão. Um primeiro momento que é histórico e um segundo momento que é esse que você quis retratar no documentário em relação aos remanescentes? Eles sofrendo violência à existência praticamente toda. Essa geração que sobreviveu, ela não conheceu momentos, assim, que eu poderia dizer, de pacificação. Por quê? Porque eles foram obrigados a se instalar em um lugar. E depois que eles estavam lá, é que a usina foi construída. Entendeu? A chegada da usina foi uma violência grande, porque ali tinha o rio, que era o rio Maranhão, e esse rio serviu para formar o lago. Então, eles ficaram, por exemplo, se você visitar os índios em Serra da Mesa, não tem água. Tem água do lago, mas aquele rio maravilhoso que eles serviam dele e tudo, ele não existe mais. tanto que uma das tentativas que a universidade fez para juntar os dois grupos, levou o pequeno grupo de Serra da Mesa para a Ilha do Bananal, junto com o Javaé. Era muito complicado, porque eles não aceitavam, nem o Javaé, nem o Zavaé aceitava, trazer outras pessoas para lá. E também eles não gostaram, entendeu? E a Ui, que faleceu há pouco tempo em Goiânia, de neucemia, eles não aceitaram viver lá. E depois, quando eles levaram um grupo da Ilha do Javaé para a Serra da Mesa, a primeira coisa que o Tutal, que era o mais velho, que era o, podemos dizer assim, o chefe do grupo do Zavacanoeiro, ele falou, não, não, tem água, só pedra, só pedra, não tem água. Porque eles acostumados ali na beira do Araguaia, e o Tocantins, eles, pelo menos isso, eles tinham uma fartura grande de água. Os Zavacanoeiro em Serra da Mesa não tem, não tem isso. A água é do lado, entendeu? E eles moravam, quando a gente fez o documentário, a situação deles era muito diferente, porque a FUNAI tinha as instalações dela muito bem organizadas, muito bem montadas, embaixo. A cabana dos Ava, se vocês vão notar as gravações, elas eram muito, mas muito, 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 muito precárias, e eles tinham que subir o morro longe, ir lá para buscar água, para buscar leia, tudo era muito mais difícil, entendeu? Então, era uma situação, para a gente olhar, absolutamente desconfortável, porque as instalações da FUNAI eram muito bem organizadas e as instalações dos Ava eram muito, muito, muito precárias. Eram, assim, impressionantes. Eles resistiam um pouco a descer para ficar em outro lugar e ninguém se preocupava em melhorar as instalações deles lá em cima do morro, já que lá ficavam duas, duas anciãs, a Mátia e a Anacuátia, o Iauí, com a mulher dele, que era a Tuia, e as duas crianças, entendeu? E eles moravam lá, tinham duas, duas instalações, duas casas, né, separadas, não eram casas, né, é xopana, que eu poderia dizer, porque não é um barraco, eram xopanas, assim, muito precárias, assim. muito lamentável. Mara, com base nas entrevistas, nas conversas que você teve, no documentário em si, nos seus registros, quais as principais mudanças que aconteceram na vida dos avacanoeiros, tendo em vista que é um povo que prezava, né, priorizava por manter a tradição, né, manteve ali a resistência étnica, étnica sobre o risco até de ser extinto. O que mudou, assim, as principais mudanças na vida desse povo? Eles perderam a... Que, por exemplo, o Iaui, na Serra da Mesa, e o Tutal, na Ilha do Bananal, eles perderam a liberdade, eles não podiam mais caçar, e o Tutal, por exemplo, ele sofria, ele sofria, e ele era muito bravo, e às vezes ele ficava andando à noite pela aldeia e ficava todo mundo muito assustado, e aí aqueles que conseguiram ficar próximos dele, estabelecer uma relação amigável com ele, saiam escondidos, caçavam um macaco, ele comia a maneira deles, e aí eles se acalmavam por um longo período. Então, eles mudaram tudo, todos os hábitos, eles não... Sabe, eles começaram a comer arroz, comer coisas que eles não tinham nenhum hábito, nenhum hábito. Então, a gente foi visitar o lugar de onde eles foram pegos, os da Ilha do Bananal. quando eles lá no meio da mata, assim, eles acharam uma batata, um tubérculo, né? Aí eles ficaram apaixonados, olha, nosso batata, nosso batata, e pegaram para levar para... que era a anciã, a anciã do grupo, que era a irmã do Tutal, que agora eu perdi o nome dela aqui, e a hora que ela pegou aquilo na mão, ela falou, hum, era a coisa mais, sabe? Então, as mudanças são de tal ordem que você não consegue fazer um parâmetro, se mudou daqui para cá, de lá para cá, mudou. É uma sobrevivência, e quando você fala em sobrevivência, é você vai, você abre mão de tudo e vai sobreviver com o que você tem, aquilo que te resta, aquilo que te é possível. Mara, vendo as imagens do documentário, me surgiu, eu tive curiosidade, de saber de você o que foi mais desafiador, porque durante as imagens do documentário, é possível ver que você dialoga... Esse é o Tutal. Esse é o Tutal? Aquele. Essa é a Mátia. esse é também a Vaca Noeiro Puro, ele é filho do Tutal. Isso, nós estamos exibindo as imagens deles aqui, a Mara vai descrevendo para a gente. Eu queria que você dissesse para a gente, Mara, o que foi mais desafiador, porque você dialoga com eles, eles mostram para você a história de cada pedacinho daquela região, o que foi mais desafiador para você como documentarista nesse processo, nesse tempo que você esteve lá? Olha, eles são muito, muito amáveis, mas eles são muito fechados, assim. Então, eu acho que essa foi uma aproximação lenta. Eu primeiro, depois que tive uma primeira sinalização da FUNAI, eu fui na Ilha do Bananal duas vezes com a Dulce, que é uma historiadora da Universidade Católica, me apresentei, conversei, expliquei com toda a calma possível, tanto para os mais velhos quanto para os mais jovens, o que que seria o documentário, como é que seria realizado, a gente, depois eu voltei mais uma vez para a gente combinar o... Eu não tinha muito como assim, como é que seria essa troca para o direito de imagem. Então, a gente fez uma... uma... uma negociação, porque o que que eles mais precisavam, os que moravam na... na... na beira do... do... do Araguaia. Eles não tinham canoa, eles não tinham motor, eles tinham muitas... muitas necessidades, mas essa era a principal delas. Então, nós negociamos várias coisas, entre elas, canoa, motor, instrumentos, varas, todas essas coisas que possibilitassem a eles pescar. Era a maior urgência que eles tinham, o desejo de ficar livre dentro do rio, porque eles não tinham e aí, vez ou outra, eles podiam usar uma canoa do javaé, e aí era uma negociação, e aí tinha que pagar de alguma forma, entendeu? Então, a canoa e o motor eram uma espécie de liberdade dentro do rio, que facilitou muito, segundo eles, porque eles foram os primeiros que viram o documentário pronto. Antes de apresentar, antes do lançamento, antes de tudo, eu voltei lá com a equipe e a gente fez a apresentação do documentário para eles. então foi desenvolvendo uma proximidade, uma relação de confiança, entendeu? Para que eu pudesse documentar isso da maneira como eles se abriram e falaram e a gente pôde registrar. A gente está chegando aqui ao final já desta entrevista contigo, mas eu queria que você falasse para a gente rapidinho, você destacou alguns desafios, mas de onde surgiu a ideia de você falar sobre essa população indígena? O documentário, para quem está nos acompanhando aqui no Pauta 1, foi desenvolvido nos anos de 2005, 2006, ou seja, estamos aí nos aproximando de um período de 20 anos, mas conta para a gente, Mara, como surgiu essa ideia para poder desenvolver o documentário? Essa ideia, sim, eu sempre convivi muito com o Austin Novais, acompanhei as gravações de longe, depois acompanhei algumas das edições do Xingu, e o Zavá era um povo que eu ouvia falar, às vezes eu conversava com a Dulce da Universidade Católica, e eu tinha uma curiosidade muito grande com a vida deles, e aí uma vez conversando com Mário Arruda, e depois conversando com o Austin, o Austin me incentivou, por que você não grava? E eu fiquei um pouco inibida, e um pouco, porque eu nunca tinha feito, eu já tinha feito vários documentários, mas nunca tinha abordado uma questão indígena, a não ser, assim, festas, né, dos Craor, todos, conheci os Pataxó, na Bahia, mas fazer o Zavá era uma coisa que me deu muita insegurança, porque, primeiro, a história deles é muito triste, depois, é de uma necessidade, eles tinham necessidades enormes, tinha um sofrimento muito grande, tinha uma quebra da resistência de um povo, e depois foi conversando com o Austin, que ele foi me encorajando, foi me assistindo, e depois eu trazia as coisas para ele e a gente trocava muita ideia. Outra coisa engraçada que aconteceu nessa coisa foi assim, quando, primeira vez que eu fui lá para conversar, eu levei um dos produtores de imagem, que eu gravei lá na Mato, e aí ele olhava e falava, isso aqui não dá um documentário, porque a gente estava vindo daquela coisa do Xingu, que era aquele povo exuberante, lindo, maravilhoso, aquela história com gente, era muita cor, uma coisa impressionante, eram povos diferentes. E quando eu cheguei com a equipe que a gente desceu o rio, chegou na aldeia, os meninos que eu falavam, essa e essa são as duas únicas situações que a gente pode retratar aqui dentro da aldeia, porque a gente não tinha permissão para filmar os javaé, a não ser que só os que viessem ao nosso encontro, a gente não tinha autorização para filmar a aldeia. Então, eram duas casas, duas situações e só lá, e os meninos olhavam e falavam assim, Mara, isso aqui não dá um documentário de tão contraste, tamanho contraste. E eu falava, gente, calma, o documentário é a palavra, é a história, não é a situação, a tribo, nada disso, é a história deles. E vai dar, mas, olha, foi muito engraçado, depois eles saíram todos apaixonados pelos índios todos, era uma coisa impressionante. Mara, imagens e histórias a maior dificuldade foi assim, foi chegar, aproximar, ter coragem de invadir aquele universo deles mais uma vez. Mara, e você contando faz com que a gente tenha ainda mais vontade de continuar assistindo as imagens do documentário, por isso eu queria te agradecer, pela presença aqui no Pauta 1, por trazer essa história para a gente, Mara Moreira, jornalista, autora do documentário A Vaca Noeiro, A Teia do Povo Invisível. Obrigado, Mara, até uma próxima vez. Obrigada, gente, obrigada a cada uma, Jéssica, Iorra e o Samuel pelo convite, e eu fico muito honrada porque é sempre bom lembrar que essas pessoas ainda estão aí, que elas, ainda que os grupos vão, eles vão ficando cada vez mais reduzidos, tudo, mas tem descendentes, alguns já se casaram, então, mas, obrigada, muito obrigada. Mara Moreira participou conosco aqui neste primeiro bloco dessa edição do Pauta 1, a gente vai continuar abordando esse assunto, não saia daí, a gente volta já já. já estamos de volta com o Pauta 1 e nesta edição nós estamos debatendo a história dos Avá Canoeiro, um dos povos tradicionais aqui do estado de Goiás e que foi vítima de um dos maiores massacres do homem branco contra os povos originários no Brasil. Isso mesmo, Johan, e neste bloco nós estamos recebendo uma das coordenadoras do Comitê Goiano de Direitos Humanos, Dom Tomás Balduino, Cláudia Nunes. Cláudia, seja muito bem-vinda, obrigado pela sua presença aqui no Pauta 1. Obrigada pelo convite. Bom, Cláudia, neste ano de 2023, no bloco anterior, nós destacávamos aqui o documentário produzido pela Mara Moreira, o documentário Avá Canoeiro, A Teia Invisível, e a gente destaca que neste ano foi criada uma categoria especial. Nesse documentário ele foi produzido lá em 2005, 2006, por quê? Nessa produção de uma, a inserção, melhor dizendo, de uma categoria especial para que o prêmio acabasse sendo contemplado entre outros que também foram contemplados. Sim. Bom, o prêmio Dom Tomás Balduino de Direitos Humanos está na sua quinta edição e essa quinta edição ela coincide com a comemoração do centenário de Dom Tomás Balduino. Então, a gente criou uma categoria especial com dois temas que são temas muito caros à luta de Dom Tomás, que é povos indígenas e reforma agrária e a gente resolveu abrir o leque. O prêmio, ele costuma premiar trabalhos publicados no ano anterior e aí a gente quis estender o olhar para mais anos ainda para buscar outros trabalhos que foram feitos ao longo do tempo e que tivesse aí alguma certa contemporaneidade com o Dom Tomás quando ele ainda estava vivo. E de fato, a gente pode falar em dois pontos centrais da reforma agrária e a questão dos povos indígenas? É como sendo pontos focais da luta dele, você diz? Sim, sim. Dom Tomás, ele foi um dos fundadores da CPT, Comissão Pastoral da Terra, que hoje é uma das, uma organização extremamente atuante na pauta da reforma agrária e do levantamento dos conflitos no campo, a gente tem os cadernos de conflitos que a CPT publica todos os anos, que é uma fonte de referência importante nacional. E Dom Tomás também é um dos fundadores do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário. Então, assim, essas duas, esses dois direitos humanos, direito à terra e o direito a identidade, né, estão muito fortes, assim, na luta de Dom Tomás. Então, a gente achou que nessa comemoração do centenário valia a pena a gente abrir essa categoria especial e buscar aí esses trabalhos. No último bloco, Cláudia, a gente, falando um pouco sobre o documentário, a gente viu muito da luta, né, pela tentativa de manter os hábitos do povo avacanoeiro, os seus costumes, as tradições. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre a importância da proteção dos povos indígenas do ponto de vista dos direitos humanos também, dessa questão de proteger a tradição, os costumes e os hábitos do povo indígena. Tá. O povo avacanoeiro, eles têm, assim, uma condição muito peculiar, né, porque, nem, assim, eles são o maior exemplo da crueldade do genocídio indígena que foi cometido no país, né, porque hoje sobraram seis, né, e sendo que nesse ano morreu uma das anciãs, a Nacuátia, né, então agora restam, então eles são ainda menores agora em termos de quantidade, né, ainda que uma das jovens avacanoeiro tenham se casado com um indígena da etnia dos Tapirapé e tem filhos, né, então, assim, isso traz um certo, uma certa esperança, né, de que esse povo sobrevive, né, mas, assim, a gente é uma etnia pequena com muitos anciãos, né, então, assim, são duas anciãs e não falam português, essas duas anciãs, então, assim, é uma situação que requer, assim, cuidados, uma proteção, um monitoramento, assim, muito cuidadoso, né, para que elas possam, de fato, viver sua cultura ao mesmo tempo que, de alguma maneira, tentar vencer essas barreiras da língua, né, porque, assim, a língua avacanoeiro, ela, pouquíssimas pessoas falam a língua avacanoeiro, né, em Goiás, a gente tem um grupo maior que está na ilha do Bananal, que está no Tocantins, né, inclusive, há uma comunicação entre, entre esses, esses dois núcleos, mas, assim, os avá, eles, é, sobrevivem e, e lutam, né, para manter esse estilo de vida na sua terra, e a gente pode dizer que os avás são guardiões do cerrado, né, porque, se aquela terra onde eles vivem, o território deles está demarcado e está preservado, é pela presença deles, então, assim, é, é, isso é muito bonito, muito, muito esperançoso, assim, a gente imaginar que, ainda que sejam poucos, eles têm esse poder de preservar um território tão grande, né, e a gente sabe que o cerrado está muito ameaçado, a gente tem visto, é, a aprovação de leis que flexibilizam, inclusive, o Código Florestal na Assembleia Legislativa e isso ameaça ainda mais o cerrado, então, assim, quando a gente olha para os três territórios que a gente tem em Goiás, a gente sente que, a gente pode dizer que eles são guardiões dessas porções de terra, ainda que descontinuadas, ainda que não sejam o território originário, né, que sejam menores, mas, é, isso, de uma certa maneira, assim, nos, nos enche de esperança, né? Coordenadora, o documentário, ele traz bem essa questão, né, de dar voz aos avacanoeiros, questões políticas, monitoramento, esse diálogo que é necessário para que se mantenha as tradições dos avacanoeiros, tudo isso está sendo necessário para impedir os ataques que essa etnia vem sofrendo ao longo da história? Isso é, isso é suficiente para a segurança deles, inclusive? Olha, a avaliação que a gente faz da situação de direitos humanos dos avá é que é uma situação de fato delicada, sabe, assim, é, eles, 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 sobre o marco temporal, né, até por isso eu citei as questões políticas, que há as discussões sobre o marco temporal também. Sim, o marco temporal, ele significa, de fato, uma ameaça, né, aos três territórios que a gente tem, inclusive, o território dos Tapuia, uma parte do território, está em reestudo, porque quando foi demarcado, ficou de fora uma área que tinha um cemitério indígena, né, que é um território sagrado para eles, então, eles pediram um reestudo, isso está em avaliação, então, assim, todos esses processos, eles estão ameaçados, né, por exemplo, a situação dos Inancarajá, né, é um povo numeroso, um território muito pequeno, né, eles, assim, é um povo que vive na beira do rio, então, é aldeia, são duas aldeias separadas, a aldeia principal em Aruanã, ela é na beira do rio, mas a cidade avança, né, a cidade os oprime, né, então, assim, e há toda uma questão de como se relacionar com o turismo, né, como se relacionar com o avanço do agronegócio sobre todas as terras, né, a terra dos Tapuia, por exemplo, ela é cercada por grandes fazendas, médias propriedades, né, todas as terras, elas possuem hoje uma sobreposição do cadastro rural, que é o CAR, né, que eles chamam, o CIMI já detectou diversos pontos de sobreposição, essa sobreposição, ela não está exatamente, ela ainda não se materializou numa invasão física, mas ela, existe uma invasão virtual, né, que são pessoas que cadastraram terras aonde já existe, aonde já está demarcado os territórios, né, então, assim, é uma invasão virtual, como o CIMI disse, e isso é preocupante, né, porque a gente não sabe até que ponto isso vai ficar só no virtual ou daqui a pouco o que a gente vai ser, vai ter de ameaça, de presença, né, física na terra dos três povos. Você nos destacou que o prêmio, ele, em 2023, completou, chegou à sua quinta edição, e temas tão relevantes como esse, né, como a gente está debatendo aqui, a questão indígena, de que forma que não só a premiação, mas a própria repercussão contribui para o debate de assuntos no meio da sociedade? Olha, o que a gente notou desde o início do prêmio é que a gente tinha jornalistas que produziam matérias relacionadas aos direitos humanos, estavam interessados nisso, possuíam esse olhar, mas estavam invisibilizados nas redações, né, então, assim, muitas matérias, elas eram publicadas, mas não tinham repercussão como sendo matérias de direitos humanos, humanos, né, porque, assim, a visão da sociedade sobre o que seja direitos humanos ainda é muito restrita à segurança pública, né, porque há toda essa distorção, né, de que direitos humanos defendem direitos de bandidos e tal, então, por exemplo, quando um jornalista faz uma matéria sobre povos indígenas, né, isso é uma matéria relacionada a direitos humanos, quando faz, por exemplo, sobre corte de água na periferia, sobre ocupações urbanas, essas matérias também estão falando sobre direitos humanos, né, direito à água, direito à moradia, questões atreladas à dignidade, né, sim, e aí, quando a gente faz o prêmio e a gente começa a destacar essas matérias, aí a gente joga luz, né, tanto no jornalista, no trabalho que ele faz, quanto em relação aos assuntos que ele abordou, né, e aí a gente acredita que é uma ação de educação de direitos humanos e que pode ajudar a sociedade a alargar o olhar, né, sobre o que seja direitos humanos. Cláudia, aqui em Goiás são três territórios indígenas, queria que a gente falasse um pouquinho sobre de que maneira, né, quais são as principais demandas desses povos indígenas aqui do nosso estado e de que maneira eles têm se organizado pela busca da garantia dos próprios direitos. Veja, uma coisa interessante de falar sobre os três povos é que os três povos se afirmam por meio da educação, da educação indígena. Então, quando eles começam a lutar por uma educação que seja, de fato, uma educação diferente, porque hoje a educação de indígena, ela está numa grande área que é a gerência de educação do campo. Na gerência de educação do campo, é uma gerência estadual, lá a gente tem povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, comunidades rurais e a gente nota que cada um dessas comunidades tem as suas especificidades, né, o quilombola, ele é diferente do indígena, que é diferente do ribeirinho, que é diferente das comunidades rurais, né, então, inclusive, uma reivindicação dos três povos é que seja criada uma gerência específica de educação para os povos indígenas. E aí, os tapuia, eles se afirmam por meio da escola indígena que está na aldeia, os avacanoeiros, a mesma coisa, hoje a Niyashima, ela é professora, né, é a jovem avacanoeiro, ela se formou como professora, o Zinan Carajá também possui uma escola e todas as escolas valorizam a cultura, a pintura corporal, a língua, os rituais, né, ela faz todo esse resgate e ela faz o acolhimento dos estudantes falando a sua própria língua mãe, né, então, assim, e aí o Fórum Estadual de Educação Indígena, hoje ele é o catalisador de todas essas reivindicações, então, assim, é muito bonito ver como os povos, a partir da educação, se reafirmam nesse mundo e aí reivindicam os seus direitos. Eu queria perguntar para a coordenadora em relação à demarcação das terras indígenas, né, diante de todas essas ações, isso inclui também a educação, qual a importância da demarcação das terras indígenas para a permanência e preservação da história e dos locais onde estão essas etnias hoje aqui no Estado? Veja, assim, essa discussão em torno do marco temporal é algo, assim, totalmente absurdo, né, você dizer que só tem direito à sua terra aquele povo que estava na terra em 1988 quando a Constituição foi promulgada é absolutamente absurdo porque muitos povos foram expulsos de sua terra, né, pelo homem branco, por grandes fazendeiros, por grileiros de terra, né, foram expulsos e isso não significa que eles não tenham direito a essas terras, né, então hoje você tomar terras com base no marco temporal isso não atende os interesses dos povos indígenas, né, isso atende os interesses de latifundiários, de grileiros de terra e é um grande absurdo, né, então assim, a gente vê com muita preocupação porque isso ameaça, na verdade, todos os povos indígenas, né, poucos estavam em suas terras em 1988, o processo foi muito brutal de expulsão e violência contra eles, e muitos deles não tiveram outra opção a não ser fugir, né, para sobreviver, para depois em outro momento fazer as retomadas, né, que foi o que a gente viu no Brasil. Muitas são as ameaças, né, infelizmente, em relação aos povos originários, e aí em específico nós debatemos aqui a questão dos povos indígenas e eu queria entender um pouco como é o trabalho do comitê, como o comitê, além da organização do prêmio, de que forma que o comitê pode agir ou tem agido no sentido de auxiliar na proteção dos direitos humanos para essa população específica, para os povos originários? Ok. Bom, o comitê é uma rede, ele funciona como rede de 60 organizações de defesa de direitos humanos e proteção de defensores e defensoras ameaçados, né, nós surgimos em 2016, a gente surgiu para enfrentar a criminalização de quatro militantes do MST, que em 2016 foram presos, acusados de integrar uma organização criminosa, então o comitê surge para enfrentar essa criminalização, no entanto, quando ele surge e como ele se coloca como essa rede, a gente acaba atraindo diversos relatos de violações de direitos humanos, acabam chegando para o comitê todos esses relatos e a gente passa a atuar nessas violações, seja dando visibilidade, seja articulando redes de apoio ou até mesmo promovendo incidência no poder judiciário, no poder legislativo, por meio de proposta de leis de proteção a esses direitos, então a gente atua dessa forma, hoje a gente atua sem número de casos relacionados a ocupações urbanas, nós fizemos parte, nós fazemos parte da campanha Despejo Zero, foi essa grande incidência em Goiás que impediu 17 despejos durante a pandemia e aí a gente até hoje faz o monitoramento de nove ocupações urbanas que são constantemente ameaçadas por despejo, essa incidência teve uma importância é porque vem para Goiás também um movimento de trabalhadores e trabalhadoras por direitos, passa a organizar as comunidades nas ocupações, fortalece essa incidência e aí a gente consegue a ADPF 828 que suspende os despejos durante a pandemia e depois a hora que essa ADPF não foi mais prorrogada aí se criou um regime de transição em que foram formadas comissões de soluções fundiárias para analisar cada caso seja no campo ou na cidade para que se buscassem soluções e não o mero despejo com uma série de violações de direitos então o comitê fez parte dessa grande articulação e a gente todos os anos publica o relatório de violações de direitos humanos e aí a gente tem capítulos sobre povos indígenas violência policial sistema prisional liberdade de imprensa conflitos no campo e nos aproximando dos povos indígenas a nossa atuação é fazer o monitoramento fazer a escuta das comunidades identificar quais são as violações que eles sofrem e aí buscar essa incidência buscar os parceiros nos poderes para que a gente possa não apenas reparar mas interromper essas violações para garantir os direitos Jéssica e o Rã apenas aqui um parênteses que a Cláudia colocou só para explicar aqui para o nosso telespectador a sigla ADPF que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental que é analisada lá no Supremo Tribunal Federal muito bem eu queria perguntar para a coordenadora a gente já inclusive está se encaminhando já para a reta final da entrevista visibilidade é o que precisa para que a sociedade tenha conhecimento da importância dos povos indígenas eu queria perguntar como é a avaliação do comitê em relação ao que está sendo produzido já que esse prêmio já que o prêmio saiu agora para a produção da Mara Moreira qual que é a avaliação que o comitê faz em relação a outras produções existem incentivos há produções suficientes para mostrar cada vez mais a importância dos povos originários qual a avaliação do comitê infelizmente não a gente tem uma produção muito muito pequena ao longo desses cinco anos raramente a gente teve trabalhos que falassem sobre os povos indígenas esse ano a gente teve a gente premiou um outro trabalho mas aí na categoria de impresso que o trabalho falava da importância de um personagem indígena que estuda ele busca o conhecimento para defender seu próprio povo então assim uma história muito bonita mas a gente tem pouquíssimas produções sobre povos indígenas a gente fazendo uma pesquisa até para tentando lançar esse olhar a gente identificou algumas matérias no passado quando em relação aos avá mesmo quando eles estavam muito ameaçados assim de extermínio pelo fato de não terem não terem mais como ter filhos porque eram todos o núcleo aqui de Goiás eles são todos de uma mesma família então assim havia esse temor de que então eles não sobreviveriam porque não teriam filhos a espécie a espécie não a etnia não continuaria então nesse momento em que esse assunto estava sendo discutido houve a produção de uma série de matérias porque de fato isso mobilizou bastante a academia a FUNAI o CIMI para discutir essa questão que poderia ser feita até que culminou nesse casamento da Niyashima com o outro indígena então nesse momento sim mas depois caiu no esquecimento não apenas os OVAR mas também os Inancarajá os Tapuia a gente raramente vê alguma coisa teve uma matéria interessante sobre os Tapuia quando uma das lideranças e professora ela conseguiu finalmente o direito de registrar seu nome indígena foi uma ação da Defensoria Pública de Goiás que garantiu para ela e para os filhos o NIS Tapuia incluir no seu nome o seu sobrenome indígena e aí isso abriu o caminho para outros indígenas que também quisessem fazer o mesmo e antes eram impedidos por uma série de burocracias foi uma vitória da Defensoria Pública por isso a importância de trabalhos como este e o prêmio Dom Tomás Balduíno vem também para concretizar e dar mais força para essas produções Cláudia Nunes coordenadora do Comitê Goiano de Direitos Humanos Dom Tomás Balduíno obrigado pela presença aqui conosco no Pauta 1 Oi então eu quero fazer aqui um convite a vocês ano que vem tem o sexto prêmio Dom Tomás Balduíno de Direitos Humanos e aí eu espero ver inscrição de trabalhos aqui de vocês muito bem a coordenadora faz o reforço da importância e também da próxima edição do prêmio Dom Tomás Balduíno e a gente faz o reforço para você essa edição do Pauta 1 ela também vai estar disponível lá no sagresonline.com.br e nas nossas plataformas digitais para você ver e rever assim como os links para você continuar e conhecer também o trabalho do comitê até a próxima edição do Pauta 1 Transcrição e Legendas Pedro Negri